Bem-vindos a mais um vídeo aqui direto da casa da mãe Joana. Na verdade, eu tô aqui, gente, na frente, deixa eu mostrar, na frente ali da BFL. E eu parei aqui antes de entrar na academia, porque eu queria bater um papo com vocês. Eu queria falar com vocês sobre o lidar com pessoas que só reclamam. Olha lá! Ai, ai, ai! Bora! Por que você tá brincando? Você tá brincando. Mas como é que mais gritar nessa casa? Vocês estão achando que isso aqui é a casa da mãe Joana? Sim! Você tem aí na sua família, conhece alguma amiga que só reclama? É bem desafiador, né, gente? Mas existem algumas estratégias que podem ajudar. E como eu conheço pessoas bem próximas que reclamam de absolutamente tudo, às vezes você olha e fala, gente, mas a vida da pessoa tá maravilhosa. E ela continua reclamando. Então eu queria dar pra vocês algumas dicas de como lidar com elas e como continuar as amando mais ainda. Em primeiro lugar, nós temos que praticar empatia. O que é isso, Joana? Bom, praticar empatia significa tentar se colocar no lugar da pessoa e entender o porquê dela estar se sentindo dessa forma. Sei lá, de repente ela tá passando por alguma dificuldade ou tá se frustrando constantemente e isso faz com que ela reclame o tempo inteiro. Então tenha uma empatia. Segundo, tem gente que não é muito bom nisso, tá? Principalmente quem gosta de falar muito. Mas é importante a gente ouvir com atenção. Ou seja, dar espaço pra que a pessoa, né, possa expressar as suas reclamações e frustrações. Você tem que mostrar um interesse genuíno. Quando você estiver ouvindo a pessoa reclamar, eu sei, é difícil. Mas tem que ouvir genuinamente. Porque isso pode fazer com que ela se sinta compreendida. É muito importante também, gente, terceira dica. Que você seja positivo. Eu sei, a pessoa é negativa, é difícil. Mas você tem que ser positiva. Ou seja, você tem que ter uma atitude positiva, né? Enquanto você tá interagindo com essa pessoa. Tenta direcionar a conversa pra assuntos mais agradáveis, né? Tenta, sei lá, achar soluções para os problemas que ela está enfrentando. Eu falo, né, na casa da mãe Joana, que um problema é uma oportunidade. Tenta ser positivo, né? Enquanto essa pessoa negativa tá ali reclamando, reclamando, reclamando. Olha pra ela, escuta ela genuinamente e tenta ali ser bem positivo. E aí, a quarta dica é oferecer, né, alternativas. Ao invés de você ficar sim, 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 ok, concordando com todas as reclamações dela. Tenta sugerir algumas soluções, algumas alternativas para os problemas e para as reclamações que ela tá mencionando. Isso pode ajudar, né, a pessoa reclamona a ver que existe sim, né, outras perspectivas, mais possibilidades. Enfim, às vezes elas nem escutam, mas é importante que a gente faça isso. E o principal, que isso eu sei fazer muitíssimo bem, mas eu sei que algumas pessoas têm dificuldade, é estabelecer limites. Ou seja, se a pessoa está constantemente reclamando, né, nunca tem um papo positivo, é muito importante que você, pra sua saúde mental, estabeleça limites. Existe, né, explica pra ela que você tá disposta a ajudar, mas que também é importante que exista um equilíbrio, né, tipo, tem que ter uma interação equilibrada, tem que existir, né, um relacionamento construtivo, porque senão não é relacionamento, né, a pessoa só vem pra reclamar pra você e você recebe toda aquela energia ruim. Então, gente, é importante a gente lembrar que também cada pessoa é única, né, eu te dei aqui algumas estratégias que, na verdade, pra mim, funcionam muito bem, tá? Só que é um trabalho constante, porque a pessoa que reclama, ela, às vezes, nem percebe que ela tá reclamando. Então, é muito importante que a gente seja gentil, que a gente seja paciente, né, que a gente ofereça o nosso apoio, mas cada caso é um caso, tá? Tá? Tenta aplicar essas estratégias, tenta mostrar pra pessoa que a vida é linda, que Deus, né, nos deu oportunidade diariamente de sermos luz, né, que mostra pra pessoa que ela tem que ser grata, né, que um problema não é um problema, é uma oportunidade. E quem sabe, né, ela não começa a reclamar menos e agradecer mais, né? Vamos fazer ela pensar, vamos fazer ela refletir, vamos fazer ela entender o que diz ali na Bíblia, que nenhuma palavra torpe sairá da minha boca, né? É muito importante isso. Eu tenho um exercício bem legal que toda vez que eu vou reclamar, toda vez que eu vou falar, Ai, tô cansada, eu mudo a minha fala. Eu falo, nossa, agora eu posso tá um pouquinho cansada, mas eu sei que eu tenho um Deus que me dará forças. O que eu posso fazer pra minimizar o meu cansaço, né? Então, vamos tentar mostrar aí pra essas pessoas negativas um lado mais positivo. Ah, espero que essas dicas tenham te ajudado, espero que funcione, divide aí comigo se funcionou. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora, eu ia falar não, eu vou mudando pro inglês, se inscreva agora, ativa ali o sininho pra você ter notificações quando a gente postar algum episódio novo, algum vídeo novo, e divide, compartilha, né? É sempre muito bom a gente tá trocando essas experiências. Então, se você conhece alguém que tem uma proximidade com alguém que só reclama, manda esse vídeo pra sua pessoa, tá? Vamos abençoar aí a vida dos outros. Então, um beijo e fui. Agora, ó, cadê? Tá ali escondidinho. Vou lá pra Biafé treinar. Beijo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!